Olá galerinha, estou começando mais um vídeo aqui galera de patch of titans estou jogando aqui no... estou jogando aqui galera com... Tereza dinossauro aqui galera, está bonitão aqui vamos ver o que a gente está arrumando aí galera ele é mole galera, esse dinossauro tem um Gonodon aqui do nada galera tem uns arcos sucos aqui galera dentro da água está saindo do New Era galera está saindo do New Era galera aqui do nada chega outra outra coisa aqui outro Tere esse vídeo de briga galera aqui está se matando vamos lá mas galera tem um Terex ali ó tem um Terex ali galera, vou tentar matar ele olha, para, para, para está dormindo eu cheguei já na porrada ali você não vale nada o cara está me mordendo aqui hahaha vai, 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 vai olha, para, 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 para. vou matar ele aqui vamos lá, para uma terra aqui espera, me e batendo aqui tem um Terex, vai, vai Então, então, você quer então, toma Peguei ele galera, ameaça, ameaça O cara vê o costinho galera, mas também não posso falar nada né galera Que eu fui matar o Rex beitado É verdade Vamos sair daqui galera, vamos começar O cara tá de boa ali galera, viu Vamos matar galera Acho que ele vai vir de novo galera, vamos matar Que esse mapa é pequeno, vamos só recuperar aqui um pouco Como esse mapa é pequeno galera, aí os caras nascem perto Aqui deixa eu mostrar a vocês, é pequeno galera Mais tarde Tão noviando aqui, com os caras brigando ali na frente Tão ficando e olhando essa noviando aqui, já tá começando a escurecer galera Vamos atravessar aqui galera Acho que eu vou lá no meio dela, onde os dinossauros ficam brigando galera Acho que é aqui na frente, ali naquela pedrona Tem um dark split ali, ó Nossa recrática é um carnotal Assim Vou tentar pegar um porra de si das preto galera e para barba e aqui correndo com peguei na pôrra oi 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 e ai ai oi 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 a pegar lá eu vou ver se é certo toma cansei galera cansei galera bate galera não dá o gait aqui hahaha não entretanto não dá nenhum bom ainda galera tem uma lanossau da liga galera ele foi pra lá aquele negócio branca leão lanossau vamos comer aqui deixa um jeito pra não ficar comendaria né é, ta bom é né agora vou voltar rápido tava brigando mais ele galera olha ela ta brigando ali tem uma espina ali na água vou voltar rápido um bordeiro correu é uma lanossauro aqui galera vou voltar vou mandar amizade pra ele aqui olha os cara brigando lá galera é, lutar rápido versus versus coisas versus carnotauro chegou a outra luta pra ajudar eu acho deixa eu dar uma olhada aqui pras costas né vamo, vamo assistir aqui vamo, vamo assistir aqui pra assistir enquanto isso tá recuperando a minha minha vida ali tem uma voadeira ali galera tem uma voadeira ali galera vou voltar rápido mais escuro Aquilo ali tá bem ferido, galera O branco Ele até parou Acho que o outro acertou ele Que ele tava sangrando Eu acho que o Carnotaro não dá sangramento Eu acho, né Eu não jogo muito com ele Mas acho que dá sangramento o Carnotaro A galera justiça embora pra lá pra frente Não dá pra ver mais O cara já tá ali, ó Saiu daqui que eu nem vi A galera enganadona naquela hora lá na frente Tá noviando ali, galera Os caras tão querendo caceio aqui Tem outro ali, outro Nanossau Os caras tão brigando com o Guanadon, galera Chegou um Rex ali, ó Olha, elas tão brigando com o Guanadon Chegou um Rex ali, ó É um Rex, né Não, olha só Vou tomar água aqui, galera Vou tomar água aqui, galera Um pouco Os caras tão brigando ali, galera E o Rex estão cantando Estão querendo caceio aqui, né E tem Sercosucos por aqui, olha E tem Sercosucos por aqui, ó Sercosucos ali, tá ameaçando aqui, galera Eu tô ameaçando ali galera Bem não é que os galera no meio da porrada ali Os caras estão tentando matar ele Matou Tem um sarco ali galera Gente não é você né E já Vou dar cuidado aqui galera Pra ele não dar aquele ataque lá que Ele vem com tudo Bora vou aqui galera Tem um outro ali galera pra dar um papaleiro Acertei Não consegue né Não acertei o papo anudo Olha lá Se eu tivesse me abaixado eu tinha acertado O que é? O que é? Vou botar aqui galera Aí estão Grandinho Aí rapaz Vagaceiro aqui galera Não dá pra ralada aqui em todo mundo Deixa eu agachar aqui pra acertar Pelo menos as coisas que eu bebo Não sei que as coisas que eu bebo Não vai te quedar essas coisas que eu bebo Toma Ela morri galera E morreu Bom galera Deixa eu agachar Se vocês gostaram do vídeo deixa o like Comenta ai se quiser que eu jogue de Teresinosauro Então Posso jogar coelho filhote também né Crescendo ele Mas então é isso Vamos pegar aqui esse bicho na porrada Se vocês gostaram Se vocês gostaram do vídeo deixa o like e comenta ai Então é isso Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Espera Pera que devem não departar ai Ah galera deixa eu passar água agora Toma Vem 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 Deixa eu passar aquilo galera Será Será que será que não Deixa eu ir pra cá pra as árvores pra ele enganchar Então galera, então é isso Se vocês acharam do vídeo, deixem o like Valeu, falou e tchau Ele não vai vir mais mesmo, então Tem um T-Rex ali Então é isso Tchau